Fala aí galera Tricolor, de volta com o vídeo blog depois de muito tempo, meses talvez Tá difícil pra postar lá no blog, né? Texto de fato, então resolvi fazer esse vídeo aqui rapidinho Sobre um tema que eu fiquei muito revoltado nessa terça-feira A Comembol anuncia algumas novidades pra Copa Libertadores e a Sul-Americana também a partir do ano que vem Uma delas eu gostei, o campeonato vai passar a ser disputado praticamente o ano inteiro De fevereiro até novembro e a Sul-Americana começando em junho e terminando em dezembro Eu achei legal, movimenta os clubes, principalmente faz com que os elencos estejam cada vez mais fortes Elencos robustos pra que os times brasileiros não se acomodem e ficar privilegiando um ou outro campeonato Mas também faz com que a CBF, enfim, valorize a Copa Sul-Americana Que é a segunda competição mais importante que existe no nosso continente A Sul-Americana hoje que é disputada por equipes como, com todo respeito, mas Santa Cruz, Coritiba, Brasília A Copa Sul-Americana, volto a repetir, é o segundo campeonato mais importante do continente Então ela tem um valor maior do que a Copa do Brasil E nesse ano 2016 ela já tem uma premiação superior à Copa do Brasil Então não faz sentido algum a CBF ter esse tipo de desvalorização Mas teve um outro, uma das novidades que eu não gostei E que é a motivação desse vídeo-blog É a realização da final em campo neutro e jogo único Isso é um completo absurdo Eu acho que a gente tem que copiar as coisas boas do futebol europeu Principalmente a organização que está a anos luz na nossa frente Agora, entretenimento, torcida, deixa com a gente O brasileiro sabe fazer festa, o sul-americano em geral sabe fazer festa como ninguém As festas e os europeus também são maravilhosas, mas é para os outros verem, para bater palma A gente não As nossas festas fazemos para nós mesmos A gente quer se divertir, a gente quer abraçar o colega do lado quando faz o gol A gente grita, a gente torce, chora A gente não bate palma, não é teatro Futebol aqui é venal Então você colocando um jogo único Imagina uma final Fluminense contra, sei lá Atlético Nacional na Venezuela Que tem como esporte principal o beisebol Quem é que vai lá? Maracanã, Atlético Nacional Tá bom, vou citar um outro exemplo Porque o Atlético Nacional ganha o Libertadores desse ano O Independiente Del Valle contra Serro Portem no Maracanã Quem vai assistir esse jogo? Fora a distância Que os países, as distâncias são muito grandes Muito diferentes lá na Europa Que você pega um trem, sai do país e vai para outro Então não tem sentido algum essa medida Que a Comembol fez Então eu acho que ela deveria rever isso Infelizmente isso não vai acontecer Os clubes não são consultados E também parece que não Que não se importam muito Tentaram fazer essa liga sul-americana Que até agora não saiu do papel Não houve consenso entre as equipes E a Comembol vai fazendo O que ela bem entende Privilegiando apenas a indústria Da comunicação, da televisão Porque ela quer consumidores Mas consumidor, telespectador E se esquece que o grande consumidor É o torcedor Ele tem que ir para o estádio Então isso é o que falta Falta esse discernimento Então eu estou muito revoltado com essa decisão Porque eu tenho certeza Que o Fluminense vai brigar até o final Para jogar essa Libertadores Então é muito ruim Uma hipotética final Eu vi meu time Tendo que ir para o Equador Ou para a Bolívia Ou até mesmo para a Argentina Que é aqui pertinho E aí aquele torcedor Que não tem uma condição financeira Tão interessante assim Para poder gastar Fazer uma viagem Ele já iria gastar muito Por exemplo Para pagar 200 reais 300 reais Para ver a final da Libertadores Agora imagina Você ter que gastar mais de mil reais 1.500 reais Para poder fazer a passagem aérea Então eu acho um absurdo essa decisão Ainda mais essa pasteurização Que tem nesse nosso futebol Que são os times entrando perfilados Uma grande babaquice Porque o futebol O mais legal é você ver o teu time entrando em campo Não é isso? E aí você vibrando Você fazendo aquela festa E esperar o time adversário entrar Para você vaiar ele Dar aquela sacaneada E ver a festa dele também Essa é a grande graça que tem o futebol E estão acabando Então o futebol moderno É isso aí que vocês estão vendo Essa coisa idiota E o torcedor cada vez mais Vendo o Chelsea Vendo o Barcelona Usando camisas na rua E o Fluminense O Flamengo São Paulo Corinthians Ficando em segundo plano Enfim Esse é meu desabafo Queria deixar registrado aqui E eu volto aí Na próxima semana Nos próximos dias Seja em post Aqui no vídeo blog Ou através de texto Um grande abraço aí Saudações tricolores Tchau 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 Vamos lá.